Música Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E na edição de hoje você vai ver. Poder Judiciário se engaja no combate ao trabalho infantil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais se movimenta pela criação de uma Defensoria Pública Infanto-Juvenil. Por causa da pandemia da Covid-19, houve um aumento na quantidade de testamentos registrados no país. E uma entrevista no estúdio com a desembargadora Alice Birchall, que fala sobre os tipos de união de casais e os desdobramentos jurídicos. Música Em 2019, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios na variação PNAD contínua sobre trabalho de crianças e adolescentes mostrou que o Brasil tinha mais de um milhão de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Essa realidade continua alarmante em 2021, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente disciplina a prática do emprego de mão de obra infantil na modalidade menor aprendiz. Ana Júlia tem 17 anos. Faz o ensino médio em uma escola pública de Belo Horizonte. Para ajudar com as despesas em casa, teve que começar a trabalhar. Foi selecionada para o projeto Jovem Aprendiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um treino para a vida, entendeu? Então, acho que é super importante a experiência e o dinheiro também. Se a pessoa souber administrar bem, ela consegue fazer muita coisa no período que ela trabalha. Mas nem todos têm a mesma oportunidade. Uma pesquisa feita pelo IBGE revelou que em 2019, o país tinha 1 milhão e 800 mil jovens em situação de trabalho infantil. Cerca de 700 mil deles sendo explorados nas lavouras e até mesmo na prostituição. O que nós percebemos é que, lamentavelmente, com a pandemia, a gente teve e terá ainda mais um acirramento dos casos. Então, uma agudização de um problema que já não era tão simples, já estava muito distante do que seria o ideal. Então, a gente tem essa perspectiva de que a gente vai ter um aumento dos casos, porque o trabalho infantil está associado à questão da pobreza, da extrema pobreza. São famílias que se valem da mão de obra de crianças e adolescentes, na maioria dos casos, por questões de sobrevivência, de subsistência. Quem se beneficia da mão de obra de crianças e adolescentes pode ser responsabilizado nas esferas trabalhista e criminal. O trabalho infantil não se combate só com essas ações repressivas, essas ações de caráter mais casuístico, digamos assim, a partir das demandas que nos chegam. Também se faz e deve ser feito a partir de políticas públicas, do implemento de políticas públicas do enfrentamento do trabalho infantil. No Brasil, a exploração do trabalho infantil é crime. As leis permitem o trabalho de menores de idade em algumas condições. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite o trabalho de menores de 14 anos só na condição de aprendiz. A Lei da Aprendizagem permite que médias e grandes empresas contratem jovens aprendizes de 14 a 18 anos, desde que estejam frequentando a escola. Nós, como uma instituição que garante os direitos da criança e do caso dos jovens, do adolescente, o Tribunal de Justiça é parceiro nesse combate através do programa Jovens Parceiros, onde aqui a gente oportuniza a esses jovens que eles tenham um curso de aprendizagem, de formação para se preparar para o seu primeiro emprego para o futuro. Hoje nós temos em torno de quase 2 mil jovens trabalhando no tribunal, nos fóruns, em vários fóruns. É uma parceria que é estabelecida entre o Tribunal de Justiça e as empresas que têm aquela cota de jovem aprendiz. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça incentiva a criação de programas de inclusão. A Coordenadoria da Infância e Juventude promove, junto a todos os juízes da Infância e Juventude do Estado inteiro, que criem programas de cursos profissionalizantes em parceria com o município, dependendo da comarca, com empresas, para que esses adolescentes possam ter acesso a cursos de capacitação para formação no mercado de trabalho. No próximo bloco, proteção de crianças e adolescentes pode ganhar um reforço com a possibilidade de criação de uma Defensoria Pública Especializada. E a proteção de crianças e adolescentes não diz respeito apenas ao trabalho e à exploração. A garantia dos direitos dessa parcela da população pode ganhar um reforço com a possibilidade de criação de uma Defensoria Pública Especializada. A proposta foi apresentada em uma reunião conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, a superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, a desembargadora Valéria Queiroz, e o defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares. A ideia foi discutir a possibilidade de implementar uma Defensoria Pública para atuar nas varas cíveis e da família em defesa de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. O que acontece até o presente momento, não em todas as comarcas, mas na maioria das comarcas de todo o Brasil, é a criança e o adolescente que estão tendo seus direitos violados, que estão sendo abusadas, elas serem afastadas do lar, colocadas em abrigo, ou seja, se livra do problema, é mais fácil colocar no abrigo do que o município ser acionado pelos órgãos competentes, Poder Judiciário, Ministério Público, para suprir ou dissolver aquela violação que está acontecendo. Porque o estatuto é muito claro no artigo 23, nenhuma criança pode ser afastada do seu lar por pobreza. Então o município é obrigado a dar toda assistência social, material, econômica para essa família. E na prática isso não acontece. Há mais de 30 anos, desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, já se previa uma atuação jurídica individualizada para esse público. Em 2017, com a criação da Lei do Depoimento Especial, que alterou o ECA, estabeleceu como obrigatório um defensor público para atender criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Coinge, determinou a implantação de uma Defensoria Pública da Criança. Será o primeiro Estado do país a instalar esse serviço. E a lei, a Constituição Nossa Maior fala que toda a pessoa tem direito a uma defesa. Então toda criança, principalmente na sala de família, quando tem alienação parental, briga de pai com mãe, ela precisa de um defensor para ela, para defender os direitos dela. Como também aquelas crianças que são institucionalizadas como objetos e que não têm direito à defesa. Então é muito importante a criança e o adolescente ser tratado com dignidade, como ser humano. A criação desse serviço será um marco histórico, principalmente nesta época de pandemia. Quando a gente vê que não está tendo as aulas presenciais, não está tendo esse contato por porta da educação, da saúde, fica mais difícil que as crianças tenham acesso, né, voz para serem ouvidos e ver aquilo que está acontecendo em termos de violência. Então, sobretudo, com a questão da pandemia, aumenta ainda mais o nosso desafio de como instituição pública, de responsáveis por proteção da criança e do adolescente, de trazer formas de atender essas crianças e, sobretudo, ter conhecimento dessa violência. Confira os destaques da Semana do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu visita do deputado estadual Arnaldo Silva Júnior. O parlamentar disse que o objetivo do encontro foi reforçar a importância do diálogo permanente entre os dois poderes. Ele disse ainda que o poder judiciário no Estado desempenha um papel fundamental na construção da cidadania, na solução dos litígios e na pacificação, inclusive das questões sociais. O desembargador Amaury Pinto também acompanhou o encontro. Foi realizada na presidência do Tribunal de Justiça a segunda reunião de monitoramento e execução orçamentária das áreas técnicas do tribunal. O objetivo do encontro foi acompanhar e elaborar um diagnóstico de como os valores do orçamento para 2021 são executados. Participaram representantes dos setores de bens e patrimônio, do Departamento de Engenharia, da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e da Secretaria de Planejamento e Gestão. O TJMG e o Centro Universitário UNA selaram parceria inédita para a implantação da arbitragem acadêmica. Os alunos serão capacitados por profissionais com experiência em métodos de solução de conflitos para mediar demandas judiciais. Em contrapartida, processos judiciais poderão ser finalizados com maior agilidade. A parceria segue as diretrizes da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e foi delineada pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem entre os seus objetivos promover ações de desjudicialização. Foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça o relatório conclusivo do edital que trata do pagamento de precatórios devidos pelo Estado de Minas Gerais. O presidente Gilson Lemes autorizou o lançamento de um novo edital neste mês. Ele disse que o resultado mostra a disposição do Tribunal de Justiça em atender ao jurisdicionado e estabelecer uma forma mais rápida e segura de pagamento de precatórios. O advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa, disse que o ambiente de conciliação com o Tribunal de Justiça favorece o pagamento dos precatórios. O coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça, juiz Christian Iguchi, falou que os números são expressivos e que o edital vai permitir o pagamento de precatórios a 2.047 credores. O presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Lemes, deu posse aos novos desembargadores Guilherme de Azeredo Passos e Ricardo Cavalcante Mota. O desembargador Guilherme Passos atuou em várias comarcas no interior do Estado e estava como titular da quinta vara de tóxicos, crime organizado e lavagem de dinheiro da capital. Vamos somar com o Tribunal de Justiça, numa prestação direcional bem séria e efetiva. O desembargador Ricardo Mota foi promotor de justiça e juiz nas comarcas de Arcos, Luz e Uberaba e também é membro da Academia de Letras de Betim. E a necessidade de nós evoluirmos principalmente nas leis processuais para que haja uma dinâmica melhor e a sociedade receba uma justiça mais célere, que é o sonho de todos. A experiência tanto do Guilherme quanto do Ricardo, por terem sido promotores de justiça e depois juízes por quase 25 anos, nos mostra que eles têm essa experiência por jamais ter tido qualquer problema na solução dos litígios durante a trajetória. Agora você confere as notícias apuradas pela equipe da Rádio TJMG. Quem traz as informações é a Flávia Carneiro. O núcleo de rádio do Tribunal de Justiça fez diversas coberturas durante esta semana. Entre elas, podemos destacar. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, autorizou a publicação de um novo edital para o pagamento de precatórios. O último edital quitou dívidas para 2.047 credores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai sediar a caravana virtual no dia 20 de julho deste ano. A ação é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e vai capacitar e aprimorar as equipes dos centros de inteligência locais que atuarão em todos os tribunais de justiça do país. E o presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Lemes, recebeu nesta semana os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Mauri Torres e Durval Ângelo. Eles conversaram sobre a elaboração de projetos comuns entre as duas instituições. Outras notícias do núcleo de rádio, você acompanha no portal do Tribunal de Justiça, na aba podcast. E daqui a pouco, relacionamentos afetivos e as formas de evitar problemas na divisão do patrimônio em casos de separação. O dia 12 de junho é uma data festiva, dia dos namorados, e o namoro pode virar noivado, depois casamento, mas em alguns casos não existe o até que a morte o separe. Uma infidelidade ou outras motivações podem pôr um fim na relação. E além da tristeza, pode vir a dor de cabeça com a divisão do patrimônio. Mas dá para se organizar e evitar um problema a mais nesse momento delicado. Para muitas pessoas, a palavra testamento é associada à divisão de bens e surge sempre após a morte de alguém. Resolveu os conflitos em família, né? Quando tem muito dinheiro, né? Mas até apesar que se tiver pouco dinheiro ainda dá briga, né? Normalmente é conflito. Na prática, o testamento, quando feito, serve para evitar conflitos entre os herdeiros e as longas brigas judiciais. Essa juíza, que atua na vara de sucessões em Belo Horizonte, diz que a polêmica do tema tem uma explicação. A nossa cultura não nos permite pensar de modo fácil na finitude. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, esse cenário começou a mudar. E a prova disso está nos números. Houve um aumento da quantidade de testamentos registrados nos primeiros meses de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento comprovou que no ano passado foram feitos 6.308 testamentos no Brasil. Nos três primeiros meses deste ano, os cartórios já registraram 6.568. Minas Gerais está entre os principais estados a registrar esse aumento. Os 628 testamentos registrados em 2020 saltaram para 848 no primeiro trimestre de 2021. Esse acréscimo que a gente tem percebido no aumento dos testamentos é em função da pandemia, com certeza. Elas têm visualizado a morte muito de perto, né? Sejam por pessoas conhecidas, seja pelo noticiário, seja por parentes. Então, acho que esse temor tem feito com que elas tenham a preocupação de fazer a disposição de última vontade do seu patrimônio com medo da proximidade da morte que elas têm vivenciado. Com base no Código Civil Brasileiro, divide-se o testamento em três maneiras. Ele pode ser o cerrado, que é lacrado pelo tabelião e a única via fica sob responsabilidade do testador. O particular, que pode ser feito em casa, mas precisa de quatro testemunhas que não sejam as beneficiárias do testamento. E o público, em que é feito em cartório, na presença de duas testemunhas e com a garantia de ser registrado na Central Nacional de Testamentos. E hoje, nenhum inventário pode ser feito sem a consulta a essa central. E nessa central só estão os testamentos públicos. Então, se eu faço o testamento hoje em Minas Gerais, mas eu ia morrer lá no Acre, no tabelião de lá, ou mesmo se for perante o judiciário, resguarda-se, assim, o objetivo do testador e a vontade dele. A legislação brasileira determina que, para fazer o testamento, é preciso que a pessoa deve ser maior de 16 anos e capaz. Mas caso a pessoa já tenha filhos, obrigatoriamente, metade do patrimônio pertence a eles. É a chamada vocação hereditária. Em primeiro lugar estão os filhos, a pessoa não tendo filhos para os pais, não tendo os pais, o cônjuge, ou companheiro ou companheira. Então, essa seria uma primeira ordem de vocação hereditária. Aí, num quarto plano, né, que é justamente o inciso quarto dessa ordem de vocação hereditária, entram, então, os irmãos. Há situações em que um herdeiro pode perder o direito ao patrimônio, alterando essa linha de sucessão. Se planejar ou executar a morte dos pais, se praticar homicídio contra o marido ou esposa, ou se prejudicar com calúnias o autor do testamento. O testamento pode ser modificado a qualquer momento. O documento fica arquivado em um livro e recebe um número e um QR Code. Além do casamento, há outros tipos de união. E mesmo sem um registro em cartório, elas terão impactos jurídicos na vida dos envolvidos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a desembargadora Alice Birchal. Seja bem-vinda, desembargadora. Muito obrigada. Bom, desembargadora, a união estável, por exemplo, é um tipo de casamento? É totalmente diferente disso? Os mesmos deveres que tem o casamento, tem a união estável. E o pacto antenupcial, às vezes realizado em alguns casamentos de celebridades, também é aplicável para a união estável? O que é um pacto? O pacto é uma celebração de um acordo entre duas pessoas. Eu posso colocar qualquer conteúdo. Então, o conteúdo não interessa no sentido de ser namoro. Eu posso fazer um pacto de namoro, posso fazer um pacto de união estável. E no casamento, o pacto que tem nome, ele se chama antenupcial, porque é antes do casamento. O pacto para a união estável não é antes, ele é para estabelecer já. Porque não tem a formalidade que terá depois, que é a celebração. No casamento, eu faço o pacto antenupcial, escolhendo o regime de bens e colocando essas determinações que alguns entendem que não são cabíveis. Porque, por exemplo, se eu coloco no pacto antenupcial, que é antes do casamento, que em caso de infidelidade haverá um roupimento com uma indenização de X, sei lá, 100 mil reais de X. O casal assina esse contrato que depois, e terá ali também o regime de bens, e depois no casamento esse pacto fica valendo com o casamento. Ele só tem validade se houver o casamento. Se não acontecer o casamento, esse pacto é ineficaz. Por isso, alguns doutrinadores entendem que é inoca essa cláusula, porque o dano moral tem que ser provado de qualquer jeito. Bom, considerando que a união estável pode ser reconhecida mesmo sem o registro em cartório, testemunhas podem confirmar que havia aquela união, que ela de fato existiu. No caso de uma separação, como é que ficaria a divisão de bens, sendo que não há um documento registrando aquela união? Na união estável, a desvantagem é essa. Às vezes eu não tenho exatamente o dia que começou, que dia, que hora. Se não tem, o que vem? Infelizmente, é uma invasão da vida privada, porque vem aquele tanto de mensagem de celular, rede social. Isso tudo são provas, além das testemunhas. Os próprios filhos podem ser informantes, que chamam na justiça, informantes. Porque quem é que sabe que dia que um saiu do quarto e foi dormir no quarto da filha? A empregada doméstica, o porteiro. Então é muito comum, por exemplo, que o juiz da primeira instância tenha dado a união estável, tenha reconhecido a união estável, e nós, desembargadores, entendamos que não. Nos Estados Unidos, o termo da união poliafetiva já é presente. Queria saber se, por acaso, na justiça brasileira, o termo já surgiu, a justiça já foi provocada com essa questão do poliamor? A provocação houve, houve um momento que foi permitido, o CNJ permitiu, hoje não, estão suspensos os casamentos, de mais de uma pessoa, e nós estamos vendo na doutrina, nos livros, nas pessoas que escrevem sobre o direito de família, um grande movimento em favor da poliafetividade ou do poliamor. Eu não tenho, e não acho que o direito tenha que se importar com o ponto de vista sexual, isso aí é da vida privada, cada um tem as suas escolhas, né? Mas o que me preocupa é do ponto de vista previdenciário e do ponto de vista dos efeitos sociais. Então, costumo dizer o seguinte, por exemplo, um casal heterossexual, está lá o homem e a mulher, já tem quatro filhos, por exemplo, e estão casados há 20 anos. Aí eles começam a ter relacionamentos extraconjugais, um vira para o outro e fala, olha, eu não estou assim, você está assim, nós não gastamos dinheiro com esse negócio, vamos morar todo mundo junto e resolver esse negócio? Aí o outro também tem filho, o outro também tem filho, vai todo mundo morar na mesma casa. E que aí ninguém está escrevendo sobre isso, ninguém está dando essa solução. E é problemático, por quê? A minha pensão vai ser dividida só com o meu marido e meus filhos, vai ser dividida entre os três que ficaram, né? Que era amante dele, a esposa agora também, e o meu que era amante e agora meu marido. Como é que é? Eu deixei dois maridos e uma viúva? São dois viúvos e uma viúva? Tá, ótimo. Se essa pensão continua do jeito que está, imagina que eu morro agora, eu estou com 50 anos, né? Eles vão receber essa pensão até quando? E isso a gente tem visto muito, né? Pessoas mais velhas que têm companheiros e, ou por exemplo, são casadas e têm um companheiro. Como que nós ficaremos sustentando? Então, pense eu, morri aos 50 anos, digamos que essa moça, que agora é minha viúva, tivesse 30 anos. Ela vai ficar recebendo minha pensão dos 30 até quando? Ela nunca vai trabalhar. Todos os países do mundo que têm poliafetividade não são ocidentais, são orientais. Outros costumes, outras religiões, outro tudo. Eles são orientais. E eles limitam o número de pessoas. Na verdade, é de um machismo danado, que são quatro mulheres, no máximo quatro mulheres, que são as que o homem pode sustentar. As outras são concubinas também. Essas coisas as pessoas não falam. Por quê? Porque é difícil de decidir e, talvez, por isso mesmo, isso é uma questão para o legislativo, não é uma questão para o judiciário. O judiciário não vai conseguir dar todos esses efeitos num caso concreto. E se nós começarmos a decidirmos os casos de maneiras diversas, de maneiras diversas, imagina quantas soluções são possíveis aí. Nós, aqui no campo do Estado, vamos decidir de um jeito lá para o Ipseng. A Justiça Federal vai decidir de outro jeito para o INSS. Por isso que é importante que o Supremo se pronuncie, mas eu acho que é muito mais importante e a gente só vai conseguir isso através de um devido processo legislativo. E o concubinato, ele é reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro? A monogamia é um princípio constitucional. Por quê? Lá na Constituição está dito um homem e uma mulher. O Supremo decidiu só que podem ser dois homens ou duas mulheres, mas não que podem ser três, quatro, cinco. Então, é o que está posto hoje, né? Amanhã, eu não sei. Então, é uma questão quantitativa. A quantidade é objetiva. A família é formada por duas pessoas. Duas pessoas. Identidade de gênero é outra coisa. Então, duas pessoas. Essas duas pessoas podem começar uma família. Como? Qual forma lícita? União estável e casamento. Casamento. As duas exigem monogamia. Desembargadora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a vocês. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o nosso canal youtube.com barra justiça em questão. Para enviar mensagens, críticas e sugestões, escrevam um e-mail para justiçaemquestão arroba tjmg.jus.br ou uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 319-8462-1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.